E aí Olha, tu já pensaste o que é que vais fazer? Se vais upgradear o teu PC ao comprar um novo? Eu não quero! E se vais comprar um novo? Se vais vê-lo? Ou se vais à loja comprar? Ah não, isso é sair à loja comprar. Vais à loja comprar? Opa! Vais à loja comprar? É um erro, pá! Mas não me chateias? Não te chateias, mas compras um computador muito mais fraco? Ah, também dá de saber lá. Também tiveres a pegar meu dinheiro e comprar as peças, não é? Pois é, isso que eu estou a dizer. O que construíste tu? Ahn... Ahn... Não é que eu normalmente... Não me sobra o botão do on-off, ou caralho. Ou fim. Mas é para isso que o tiozinho cá está. Para ir às compras com o sobrinho. Depois ajudar o sobrinho a montar isso. Foda-se. Foda-se. É o meu tio, é um espetáculo. Não é? É um amor. Apá, puta lag meu. Foda-se. Olha para essa merda meu. Foda-se meu. Como é que é possível? Olha para essa merda. Anda. Foda-se. Estás à frente. Foda-se. Demove o caralho. Ai opá. Como é que eu não explodi o meu? Foda-se. Estás a gozar. Tu viste a malcada que eu lhe mandei? Cabrão. Óah. VerdAS. Foda-se. Foda-se. Foda-se! Para Natal já sei que eu estou oferecendo, caralho! Sabe o que é? Estou oferecendo para Natal? O que é? Barselina? Não estou com Barselina porque foda-se é muito bom! Quando tu entras assim, foda-se muito bom! Foda-se, meu! Foda-se, caralho! Olha pra este jogo. Olha para isso! Pó! É só um Style! Foda-se, tava a ver que ele me cagou, ô caralho! Me abre então! Há muito tempo não marco um autogol, ô caralho! Pronto, aqui tá fazendo isso outra vez! Ópá, foda-se, meu! Foda-se! Caralho, meu pai, que bala de seis! Foda-se! 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 Agora é, ah! Foda-se! Que caralho, meu pai, que bala de seis! Onde acaba, boy? Foda-se! Que caralho! Que caralho! Ó, e... Opa! Foda-se! Tu és foda-se, meu! Foda-se! Opa! 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 Foda-se! Tu és foda-se! Pelo que caralho! Opa! 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 Foda-se! Não tô aí, eu o caralho! Ai! Foda-se! Foda-se! Ei, foda-se! 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 Deixa eu...